Galera, em função dos jogos pan-americanos, estaremos exibindo no mês de julho, dois talentos por dia Uhul! É isso aí galerinha, você que tá do outro lado curtindo a nossa TV Xuxa E tá muito fim de participar aqui do nosso TV Xuxa, se liga Mas uma perguntinha, você tem talento pra mostrar? Porque a gente tá afim de ver o seu talento, você que canta, dança, toca algum instrumento, tem um grupo, né? Já tem um grupo aí formado, ou gostaria de formar um grupo e vir se apresentar aqui, já sabe, né? Já sabe não participar? É só entrar no nosso site, que lá tem tudo bem explicatinho O endereço é www.globo.com.br TV Xuxa Hoje o festival recebe um talento de 10 anos, que veio de Jacareí, São Paulo Ele vai cantar no dia em que sair de casa Vamos receber? Bruno Leite No dia em que sair de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria por meu pé Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela disse assim, meu filho, vá com Deus, que esse mundo interesseu Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar